Oi gente, hoje eu tô aqui com um vídeo de favorito de maio Eu não sei se vocês notaram, mas eu fiquei mais ou menos uma semana sem postar vídeos aqui no YouTube E sem postar no blog também, mas no blog eu fiquei mais tempo sem atualizar Agora eu voltei de vez, porque eu tava tendo bastante prova e tinha que estudar muito Então eu tento sempre conciliar o blog e o canal com os estudos, só que às vezes não dá Então às vezes realmente eu tenho que parar um pouco e aí sim depois eu volto aos pouquinhos Então eu peço desculpas por essa ausência, mas eu prometo voltar agora aos pouquinhos Vai ter a copa também, aí a gente vai que eu vou entrar de férias E eu vou conseguir atualizar um pouquinho mais e com um pouquinho mais de frequência Eu espero que tudo dê certo Então por esse mesmo motivo dessa minha ausência, eu não tenho muitos produtos aqui pra mostrar nos favoritos É porque assim, geralmente quando eu não tenho muito tempo pra escolher o que eu vou usar de maquiagem Eu acabo usando as mesmas coisas Então os meus produtinhos favoritos de pele, vocês já sabem quais são, né? Os mesmos que eu usei no mês passado Se você não sabe, se você não assistiu, eu vou deixar linkado aqui o vídeo pra você assistir Geralmente na pressa eu pego aquele produto que eu já confio, que eu sei que fica bom Vocês sabem como é que funciona, né? Então assim, o que eu vou mostrar aqui realmente foi novidade Ou que eu não mostrei no outro mês Porque eu gosto de variar Talvez um produtinho ou outro eu tenha repetido Mas fora isso, eu usei as mesmas coisas, tá bom? Então vamos começar Hoje eu resolvi inovar e vou começar mostrando maquiagem Geralmente eu mostro coisas de corpo, cabelo, pele Mas hoje vai ser diferente, tá bom? Então vamos lá, gente Um corretivo que eu gosto muito pro dia a dia É esse aqui da Natura Faces Ó, ele é super baratinho Acho que custa menos de 15 reais É um corretivo que me surpreendeu muito Porque ele tem uma cobertura muito boa Giri uma cobertura média A minha cor é a cor médio E fica até um pouquinho, claro E assim, como eu falei, pro dia a dia Eu gosto pra escola Ou pra uma coisa que eu não quero ficar com a pele maravilhosa Mas dá uma boa disfarçada no que tem que ser disfarçada De lábios eu tenho três produtos aqui Vou começar pelo hidratante Que é o produtinho mais recente aqui desse vídeo Que é o Be Pantol Lipstick Que minha mãe trouxe pra mim de viagem Eu mostrei no vídeo de comprinhas da Europa E assim, eu sei que faz pouco tempo, né? Que eu ganhei Mas já se tornou um favorito Porque desde que eu ganhei no mesmo dia Eu comecei a usar e amar Ele é muito bom É legal pra quando você aplica antes de dormir Porque você acorda com os lábios muito macios Ou então durante o dia mesmo, sabe? Muito bom De batom tem dois aqui Um mais de cor de boca E esse rosado bem lindo Que é o Just Be Unkissable Na cor Lovesick Eu já fiz uma resenha dele lá no blog Falando em blog, em resenha Eu sei que muita gente aqui Que assiste o meu canal Não tem o hábito de acompanhar o blog, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link Pra vocês conferirem É Força na Peruca Loira Eu acho que a maioria conhece Mas não tenho muito hábito de acessar, né? Ainda mais que eu fiquei mó tempão sem postar Mas agora eu tô voltando a fazer resenhas Tirar foto de todos os detalhes Falar a minha opinião sobre o produto Então é legal que às vezes eu indico um produto Vocês até ficam interessados Mas como não tem muito hábito de acompanhar as resenhas e tal Vocês acabam ficando sem saber, assim Os detalhes É legal que eu coloco foto Então dá pra ver realmente se o produto vale a pena E se combina com você Enfim, né? Aqui embaixo eu vou deixar o link do post Em que eu vou deixar o link dessas Todas essas resenhas que eu tô falando aqui É muito link, né? Muita informação Ó, gente É esse batom aqui Já fiz o swatch pra facilitar E o outro batom Ele é bem neutro, né? O contrário desse da Revlon Que é um rosa bem forte Ó, ele se chama Rouge in Love Da Lancome Eu não vou nem aproximar Porque essa embalagem reflete muito E não vai dar pra vocês verem Na cor Rouge in Love Olha que lindo Super cremoso Ele tem um pouquinho de cintilância Só que não fica feio nos lábios Nem aparece muito A... Nem aparece muito a cintilância Porque realmente é bem natural Agora um perfume que eu gostei muito esse mês Foi o Natura Faces Intensa Essa embalagem super lindinha E ele tem um cheirinho muito bom Eu não sei descrever Mas eu acho que tem alguma coisa de amora Alguma coisa bem frutal Ele chega a ser doce Mas não é aquele doce enjoativo, sabe? Eu gosto Agora vamos falar de rímel Depois de sombras O meu rímel favorito do mês Foi o The Rocket Da Maybelline Ele não é meu rímel favorito Mas eu gosto Porque dá bastante volume, ó Ele tem um aplicador bem gordinho Né? E as cerdas Ó As cerdas são bem... Tem muita cerdas E elas não são muito juntinhas, sabe? Então não fica muito empelotado Eu tenho dois paletinhos de sombras aqui Neutras Porque eu sou neutra, gente Não tem jeito Eu amo sombra neutra A primeira é essa aqui da Sephora Ou se forrar Como vocês quiserem Na cor número 6 Eu também já fiz resenha dela Inclusive Eu já fiz resenha da The Rocket também Tem muitas resenhas lá Se vocês quiserem conferir Saber os detalhes, ó só Dá uma olhadinha Ó As cores são lindas demais Dá pra fazer maquiagem pro dia, pra noite Super pigmentadas E o que eu mais gosto É que essas quatro aqui Essas quatro aqui São cintilões Eu amo sombra com brilho E tem também esse marronzinho opaco E ainda nessa linha de sombras neutras Minha paixão Eu tenho a Naked aqui pra indicar pra vocês Que eu usei direto Sempre quando eu usei sombra Na maioria das vezes eu usei a Naked Que eu soltei uma resenha ontem Falando nisso E gente Ela realmente é tudo de bom Tudo que falam por aí Eu posso garantir pra vocês Se vocês comprarem Vocês não vão se arrepender Porque realmente ela é linda Vem com um pincel Só que eu não uso Então Eu tirei E não tem muito o que falar Na verdade eu nem vou falar tanto Porque No post eu já escrevi muito Tem todos os detalhes lá pra vocês Acho que acabou a maquiagem É Eu vou mostrar agora Os produtos de cabelo Só tem cabelo É E depois eu mostro O livro favorito do mês O meu condicionador favorito do mês Foi esse aqui da Ossi Ele é muito bom Tem 400ml E ele durou bastante Porque eu usei muito Desde que Desde janeiro assim né Que eu comprei Eu uso direto E eu posso falar pra vocês Que ele dá um efeito Muito parecido com o 3 Minutes Mas Vem muito mais produto E é muito mais barato Sério Metade do preço Do 3 Minutes Então eu acho que vale mais a pena Esse aqui Porque realmente hidrata muito O cheirinho Eu acho que é o mesmo Então É muito favorito E Como dá pra ver Tá toda amassadinha A embalagem de boque Já não tem quase nada E uma das minhas Másicas de hidratação Favoritas É a Silicon Mix De bambu Ela é muito boa Eu até Gosto de Intercalar Com outras Porque eu não quero Que acabe Porque eu não encontro Aqui no Brasil Só em lojinhas virtuais E a maioria das vezes É bem caro Ó Ela é assim Amarelinha E ela tem um cheiro forte Tem gente que fala Que gosta Eu particularmente Não gosto Nem de desgosto Sabe Não ligo muito pra isso E ela hidrata muito Deixa o cabelo macio E o melhor é que age Rapidinho Ela e o condicionador Se eu deixo assim Um minutinho no cabelo Dois minutinhos Às vezes quando eu tô com mais paciência Eu deixo um pouquinho mais Mas Mesmo assim funciona Sabe Dá um efeito legal E você não perde muito tempo Lá com o produto Porque as vezes As máscaras Pedem pra gente Deixar meia hora E nem sempre A gente tem esse tempo Então Isso é um Um detalhe muito bom E por último de cabelo Tem o meu Living favorito Que é esse aqui Da She Se chama Keratin Mist Muita gente diz Que adora o cheiro Dos produtos Da She Só que Eu acho que ele tem Um cheiro muito estranho Eu não sei de que é Mas enfim Não me incomoda Também não Gente Tem 355ml É muita coisa De verdade Porque É uma aguinha Não é nem um creminho Uma aguinha mesmo Que eu gosto de passar Com o cabelo molhado Antes de secar Que eu acho que ele dá uma protegida E aqui fala que é um Levin Pra ajudar A analisar o cabelo É É isso Então Eu gosto dele Eu falei que Só tinha produtos de cabelo Né Só que na verdade Tem um de pele também Que é o Oil Control Foam Wash Da Cetaphil Que é esse sabonete aqui Gente Eu detesto O cheiro desse sabonete Vou ser super sincera Com vocês Eu já vi algumas blogueiras Falando que acham maravilhoso O cheiro Mas eu não consigo achar É um cheiro meio de rosa Assim Sabe Eu não gosto Mas tudo bem Fora isso Ele é muito bom Ó Ele fala que é pra pele com acne É Ele tira um pouquinho da maquiagem E deixa a pele bem sequinha Sabe A oleosidade demora um pouquinho Apareceu Ele em espuma Então você aperta aqui Só não vou apertar Porque eu vou sujar a minha mão toda Mas é muito legal Só que é bem caro aqui no Brasil Lá fora é muito barato Aqui não tem condição Eu acho que não vale a pena Comprar aqui não Porque é muito caro mesmo Mas se você tiver a oportunidade De testar lá fora E tiver a pele oleosa Eu acho que vale a pena Finalmente vamos pro livro favorito do mês Que foi o futuro de nós dois Se você não assistiu o meu top 5 de livros Eu vou deixar aqui do ladinho Pra vocês conferirem Porque lá eu conto Um pouquinho mais detalhadamente A história desse livro Mas fala justamente sobre o futuro Né É muito legal Acontece em 1996 E a personagem Ela consegue ver o Facebook dela 15 anos depois Vocês imaginam É muito legal Muito surpreendente Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Clique no gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos E não deixe de acessar o blog Pra acompanhar todos os resenhas aqui Que eu citei E as próximas também Tá bom? E se você quiser ficar por dentro das novidades Curte a fanpage do blog E pra ver as fotos que eu posto Diariamente não Mas várias fotos que eu posto Durante a semana É só seguir meu Instagram Que é GabiCoxM Agora chega, né De dar informação Que eu já falei demais Você deve Tá cansado de me ouvirem falar Gente, eu li todos os comentários Que vocês deixaram No fim do último vídeo E muita gente gostou Da minha cantoria Né No final do vídeo E algumas pessoas pediram Pra eu gravar um vídeo cantando Gente Só que é um bom de vergonha Então assim Eu vou tentar deixar No fim de alguns vídeos Não serão todos Um trechinho Eu cantando alguma música aleatória Que dê vontade Tá Só pra, sei lá Matar a curiosidade de alguns Mas realmente Entendo a minha vergonha Talvez um dia eu faça Mas eu não prometo nada Tá bom? Um beijo pra todo mundo Obrigada pelo carinho de sempre Vocês são incríveis Beijo e até o próximo vídeo Hey Soul Sister Hey the Mr. Mr. on the radio Stereo, the way you move F.A. you know Hey Soul Sister I don't wanna miss a single thing you do Tonight Bye Bye Obrigada.